Música Música Mais uma das lutadoras de tantas histórias de mulheres guerreiras e que vem lá sua força, sua coragem em busca de realizar o seu grande sonho Eu comecei no mundo da luta mesmo porque era mais uma coisa de poder não apegar com o mesmo. Uma coisa que era só passar uma inversão. Mas só que aí eu fui pegando o gosto, aí eu meio que amei a luta agora. Agora não paro mais. Olha, minha fase foi difícil, hein? Foi na verdade, eu te agrapei, eu estou indo para a escola. E hoje em dia, enquanto meus colegas da escola, e os calantes se importam, eu tive que estar lutando agora, né? Eu já sabia que você era lutadora. Eu luto porque eu tenho um dom, eu sou uma guerreira, eu nasci para a guerra. O que meu motivo é minha família poder um dia estar proporcionando para eles uma vida melhor. Para mim também, isso é uma inspiração. Essa é essa coisa que eu escolhi para mim, porque eu me tornei um dom profissional. Já lutei para o meu aniversário, só que hoje eu estou bem tecnicamente, estou bem fisicamente, bem mentalmente, vai ser um tempo bom e um tempo todo. Pode esperar muito coração, muita raça, muita vontade. Eu não vou desistir. E se eu cair, eu vou levantar. O meu aniversário pode se preparar para uma revenda muito mais forte, vai ser só mais um bisco da compra, mais um pegão. Nada vai parar do meu sonho. São as duas melhores mulheres de trocação do Brasil, dentro do autônomo, explicando o sintoma inaugural da categoria. É um momento histórico, é um momento exclusivo e você não quer perder. Que legal! Chegamos à luta principal da noite. E para chamar as duas guerreiras para essa luta principal da noite, Rodrigo Lima! Senhoras e senhores, chamo o atleta Najila Boku. Abre-se o portal! Vem aí a herreira! Luta principal da noite! Najila Bruna, Najila Boku. Nesse que é o grande momento, duas das melhores atletas X-Riv se enfrentando pelo título de Campinha Bezumoso, que vai destruir. De um lado, a representante da Chutebots, Najila Boku, o Cigla. Do outro, o Lute Cabena, que fez história na organização, a primeira atleta feminina a aceitar o desafio de dar vida ao X-Riv e a primeira a conquistar um nocaute. Nocaute que lhe vendeu entre tantas lutas o bônus na oportunidade de melhor nocaute do S&P 15. Duas guerreiras, duas atletas com grande experiência. Que luta que vamos acompanhar? Anderson Berin já é um Najila Bruna, Najila Goku. É, a Najila Bruna, mais conhecida como Najila Goku, ela começou a praticar Muay Thai para ajudar na sua imperatividade, uma guerreira, né, imperativa. viu que tinha valente com o esporte lá e hoje ela vive exclusivamente da modalidade, exclusivamente da luta. Caso ela se torne hoje campeã aqui do S&P Extreme, ela se filma como uma das maiores atletas da categoria aqui no Brasil. Ela tem 27 anos de idade, que ontem ela gravou 56 quilos, 800 gramas, confirmando a disputa de cinturão nessa noite. Ela tem 1,60m de altura e 1,67m de envergadura. Na trocação, o cartel dela é 7-1, 7 vitórias, apenas uma derrota. E no S&P, ela tem uma sua terceira luta, já que venceu as duas primeiras. Rodrigo Lima atrasa a adversária de Nargila Foucu. Senhoras e senhores, chamam a adversária Ruth Ravena. Abre o seu portal da S&P. para a chegada de mais uma guerreira. Ruth na vena. A rainha do Xtreme está de volta ao quente do S&P. Anderson Berinja. Olha, essa é uma atleta casca grossíssima, bem conhecida aqui do S&P. Está sempre lutando no Xtreme. É uma luta desde o comecinho, desde quando a gente inaugurou isso do Xtreme. Ela já estava aqui na casa. A última vena ela é considerada a rainha do Xtreme aqui, né? Ela está de volta ao fim de ver se o que teve. Devido a pandemia, ela ficou parada há quase dois anos esperando, né? Uma desafiante. Agora está vendo a Goku na sua frente. Ela poderá provar que realmente merece o título de rainha da educação e campeã do Xtreme. mas ela se engana que será uma missão fácil, vai ser uma missão difícil. Ela vai enfrentar a imagem do cu. As duas são visíveis trocadoras, chuta muito bem, troca a porrada muito bem. E... a última vena, ela tem 26 anos de idade. Ontem ela pesou 56,5 kg, pelo limite da divisão, para a disputa de cinturão. Ela tomou 467 de outubra, 1,68 de envergadura. Olha o cartel dela, Ivan. 16 vitórias, apenas uma derrota. É o que vai ser a primeira para a cartel duas vitórias, uma derrota. O que você perdeu uma, mas vem de uma... vem embalada, vem de vitória e vem para disputar o cinturão inaugural na categoria peso-mosca Xtreme. Cinturão inaugural da categoria peso-mosca Xtreme. Vamos agora com a ficha técnica. O raio-x, o mapa da vida para as duas, as duas guerreiras. Com ele, Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, fãs de combate de todo o Brasil, estamos na tela da Band. SFT apresenta a luta principal da noite, valendo o cinturão da categoria peso-mosca, até 56,7 kg. Serão 5 rounds de 3 minutos. Vamos lá no Corte Brasil com ela. 27 anos de idade, 1,60m de altura. Bateu 56,8 kg. Com 8 vitórias, 8 victories, 1 derrota, 1 defeat. da equipe chute boxe, da equipe chute boxe, da cidade de registro em São Paulo, 1,60m de São Paulo, 1,60m de altura. E a sua adversária, de balder vermelho, 26 anos de idade, 1,67m de altura. Bateu 56,6m de altura. com 16 vitórias, 16 vitórias, 16 vitórias, 1 derrota, 1 defeat. 2,60m de altura. 2,60m de altura. 2,60m de altura. 2,60m de altura. Além disso o tempo todo. Dessa luta, é pra descobrir quem é a rainha da categoria, e não vai ser o Bailel, toca as lucas, as seus cortes. Como o bem, azul pronto, vermelho pronto, água liga. Agora é hora de decisão e decisão, põe emoção na tela da Band. Agora é pra valer, vai no cinturão, irregular do Pestos Musca Do IBD, com 7 optimized, Vamos conhecer a campeã na modalidade feminina do Pestos Musca. Luvas azuis, calçom preto e branco para a Nájila Roku Luvas vermelhas, calçom cinza Para sua aniversária, Ruti Gabriela Um grande noelo que você vai curtir aqui na tela da Band Maratona Brasil São cinco rounds de três minutos porque a luta vale cinturão Sempre importante salientar isso para você Vamos fazer a pele esquerda toda A Nájila Maria com chute na linha do cinturão Começa a fazer a Nájila e começa caçando a Ruti Começa bem no ritmo forte, intenso na Nájila Roku Chegamos aos primeiros trinta segundos dessa luteira É a adrenalina total, é a emoção pura Para você ligar na tela da Band É a maior luta de lutas no Brasil É mais sempre no combate Sem querer, sem querer pegou ali o dedo no olho Não teve intenção na Nájila Roku Por isso nesse instante Benin já vai para o coordenamento neutro Sem instrução, por isso a orientação Ela tem que ir para o coordenamento para não receber instrução, Benin já Com certeza, os coordenadores não podem conversar com ela Podem dar instrução melhor Foi um golpe ilegal no internacional Foi sem querer, já disse o Armin E agora é a luta que segue Karina Sante, uma luta que começa forte com a Ruti Gavena Sempre impressionada com a Nájila Roku Agora ela tenta a resposta Sim, as duas jogadoras estão bem agressivas, né É, sensacional Estou durando ver as duas lutando aqui Vamos tentar aproveitar ali no primeiro rock Trava no low kick, Ruti Gavena Veja como vai para a aproximação Soltada à direita Trava no low kick, Ruti Gavena Coloca, colada ali no cage Coloca ali nas cordas Mas ali na tentativa no chute Lukiou A Nájila Roku não vai dar absolutamente nada E olha Ivan, eu tenho uma quentinha aqui Que acabaram de informar Acho que ele foi o matchmaker Ricardo Valenque Ele que casou essa luta E olha, a única derrota na carreira da Roku Foi da última velha Então está jogando uma revanche aqui nesse FTP E olha, ela está caindo dentro com tudo para o Rutiar, hein Vai com tudo mesmo A Nájila começou bem a luta Depois ainda vedada no olho O que não foi intencional A Ruti mudando o panorama da história Uma grande diversificação para você Ligado na banda em todo o Brasil Veja como a Ruti, olha Segue no delante Tentando soltar à direita Passando ao vazio Já chegamos aos 30 segundos Sinais deste primeiro Nossa, que boa combinação Respondeu bem a Nájila A Ruti atacou a Nájila Prontamente contra-atacou Trabalho de lado no piche Ele é a Nájila O primeiro round espetacular para você Trabalho no piche ali A Ruti na vena Outra vez buscando ali o chute baixo Tenta agora chute alto frontal Trabalho com o pisão frontal Doze vezes o pisão A direita A resposta da Nájila Vai para cima, Nájila Sentiu 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 cruzado Olha o fim do round No finalzinho do round A toque muda a história Vamos ouvir o Colômbia da Ruti Ela está fazendo tudo No round Ela está fazendo tudo No round Ela já está começando Já Quatro rounds Quatro rounds E aí, menina Você está vendo? Você está vendo? Sentiu o golpe? Sentiu Então, agora o que você vai Entendeu? Você vai fazer a semana fechal Eu joga o dia de NL Vai ser um dela Tem mais quatro rounds Esse é demais Ouvir o corner Ela é demais Ela é o primeiro Ela sentiu Sentiu Ela sentiu o primeiro Vai para cima Essa maneira Para a gente poder Ouvir o corner É demais É demais Saber o que eles estão Conversando ali Como que eles estão Enxergando Porque isso A orientação Que o corner Vai passar ali Para o atleta É importantíssima Ele decide ações Feito uma estratégia Antes de chegar até aqui Tudo conversado São meses de treinamento Então eles se conhecem Sabe o que Um que é do outro E aí Define a melhor estratégia Dependendo do que acontece no round Agora Dez a oito Para a Goku No primeiro round Ela está tendo Com tudo para cima Bem lembrado aqui Pelo técnico da Rúdia Ainda falta quatro rounds Mas a Nájela Goku Não quer saber De cinco rounds Não Ela quer decidir logo Karina Santi Um round igual Mas a Nájela Comprodendo a trocação Colpes duros No boxe dela Abrindo uma importante vantagem No primeiro round É A Nájela Ela quer revanche Ela vem aqui Para ganhar Já havia Essa é a gocinha Deu parada Deixa o Nájela Baial Partindo para cima Partindo para cima Na da beira Que tenta se defender Busca o contra-ataque Não consegue Passamos Dos primeiros Quarenta segundos Vai tendo a joelhada No queixo A Nájela Vai ali Acompanhando A todo instante A todo momento Um grande roda Para você Atrapalha bem O chute alto Agora a Rúdia O primeiro round De vantagem Para a Nájela E esse segundo Ainda tem cinco Pela frente Ainda tem cinco Pela frente Lembrando que Em cada round A gente ouve Um córner Diferente no intervalo A gente ouveu Agora o córner Da Rúdia Da Bela Daqui a pouquinho Se formos Para o intervalo Do segundo round Vamos ouvir O da Nájela E assim vai Terceiro Da Rúdia Quarto Para o quinto Para a Nájela E você Aumentou E não perde nada Trabalha bem O chute alto Já está Uma desequilibrada Ali estava Bem molhado Me pareceu Por isso que a Nájela Se desequilibrou Estamos chegando Aperto da metade Desse segundo round Trabalha o chute alto Rúdia na mena Tenta na sequência Soltar ali à direita Diretor de direita Trabalha o chute Na linha de cintura Maria Coloquim Que serve a raivação Nesse momento A Nájela Volta avançar A Rúdia De novo Tenta avançar Trapalha bem O chute alto Vem para a resposta A Nájela Avança Frontal Tentou Soltar um cruzado De novo Outra vez A direita Entra Outra vez A direita A Nájela Entrando Vamos para o último Minuto do segundo round Direita ali Trabalhada para a Nájela Duas vezes A direita A Nájela Entrando Tenta de novo Ali a Nájela Recebeu Um cruzado contra a Cato Não está valendo nada Isso aí Não vale queda Último minuto Para você Trabalha outra vez O chute alto Rabote da Verna Barilha com o chute baixo Outra vez Na banda interna E na banda externa Na perna Chute alto Passando no vazio Carina Sante Que novo Espetacular Estamos curtindo Na banda Que decisão De título A Nájela É uma atleta Bastante agressiva Está vindo aqui Para cima Com tudo Agora ela está dando Acho que uma Só uma bombolada Olha como a assistida De novo E vem para cima A Nájela Nos últimos 30 segundos Últimos 10 segundos Trabalha no chute alto A Ruth Colocando bem Passou no vazio Passou raspando Na sequência Chute baixo com a perna esquerda Termina o segundo round Nájela Gocu Ruth Ravena Valendo Cinturão Peso Mosca Feminino Do SF Tech Stream Vamos agora Acompanhar o outro lado Se no primeiro round E para o segundo Acompanhamos o time Da Ruth Do segundo Para o terceiro Sobe o som Para o time De Nájela Gocu Muita respiração Porque teve pouca palavra ali Só teve uma olhada para mim A Nájela respirou fundo E respirou forte E todo o time tomou uma branca Os dois lados Do Flávio Almeida Porque o combinado Isso é importante a gente destacar Mas ele já é Um integrante do time Dentro do corner Outro fora Tinha os dois Dos dois times Aí o Flávio Almeida Falou ao palhaçado Pois é O Flávio foi lá Um dentro Um fora Tirou os dois Tem que seguir as regras As regras são essas Um dentro do queijo Outro fora do queijo Vamos lá para o fora Meteirar o banquinho Tirar rápido Olha Aqui no televisante Não dá nem muito para falar Mais um desalobe Com a Nájela Goku E ela só começa Com tudo em terceiro ano E vem com tudo para cima Olha só Trabalho esquerda Da direita Vem Soltou cruzado Vem na gelada No clint Começa de maneira Abraçado A Nájela A Nájela A Nájela A Nájela A Nájela Dominando o centro A Nájela A Nájela A Nájela Diminuída no ritmo Mas começou de maneira Muito forte Não tem intenção Da segunda Solta De novo cruzado Responde ali Com um golpe curto Para a mão direita A Nájela De novo solta A direita A Nájela A Nájela De novo solta A Nájela A Nájela Pronta a resposta Cruzado Passando outra vez No gaspão A Nájela Solta bem à esquerda Ali a Nájela As duas Ao para o clinch Passado o primeiro minuto Deste terceiro round Lembrando como luta Que vale cinturão São cinco rounds Cinco rounds De três minutos Mas solta A direita A Nájela Vale a Nájela A Nájela Trabalhando para ver O seu golpe curto A Rute ataca Trabalha a esquerda E a direita De novo ali Tenta O gancho na linha de cintura Foi salva a Nájela E não pela estrutura Ali do Do kit Porque no que ela Viu para o outro lado A Rute passou lotada A Rute de novo Colocando pressão Solta a esquerda Na cor da Nájela Me dá a impressão Merinja Que a Nájela Diminui um pouquinho o ritmo E a Rute Passa a ser mais agressiva Mesmo assim A Nájela Consegue conectar Alguns golpes Cansou a Nájela Literalmente Ela caiu dentro Nos dois primeiros rounds Conseguiu o knockdown O Flávio Que tem uma grande vantagem No primeiro round Caiu dentro no segundo Mas Bater cansa Como a gente ia dizer Aqui essa noite Ela cansou É uma luta De cinco rounds Tem que ter estratégia E a Rute Ravena Não está para brincadeira É uma atleta duríssima Está caindo dentro agora Está conseguindo vencer Esse round Até aqui Nesse terceiro round A Rute Ravena Está melhor Último minuto No terceiro round Lembrando Como é a luta Que vale cinturão São cinco rounds De três minutos Aí a levantação Do corner vermelho Corner da Rute Solta bem a direita Rute Responde a Nájela Nos últimos segundos Vamos para os últimos dez Outra vez As duas lucrinhas Vai terminar o terceiro round O primeiro que já dá Para apontar Uma vantagem de Rute Ravena Vem de papo Fim do terceiro round Se nos dois primeiros Nájela Gocu Levou melhor no terceiro Rute Ravena Claro Nossa Mas no que desabou Ali a Nájela A Nájela desabou Não esperou Nem a equipe chegar Vamos ouvir O que vai fazer da Rute Respira Você está cansada Você está cansada Não aguenta A estratégia é essa É aproveitar que a Nájela Visivelmente A gente acompanhou Aqui, Beníja Visivelmente cansada A Rute Tentar partir para cima Me parece que a estratégia Do time É buscar no quarto round Finalizar a parada Porque me chamou Muita atenção A Nájela que gastou Todo o gás Nos dois primeiros rounds Desabou Do terceiro para o quarto Enquanto a equipe Chegava para atendimento A ela nesse intervalo E olha Perfeita a orientação Do segundo Ali do corner Da Rute Ravena Falou certinho Você ganhou Você perdeu Os dois primeiros rounds Ganhou o terceiro A Nájela da Goku Não está se aguentando Em pé Que literalmente Ela caiu ali E olha A luta está aberta 100% Agora as duas Quero cautear As duas Quero exigir E provavelmente O time da Nájela também É preparado Vai com tudo para cima Não deixa por ele Compete não Rapaz Que luta Vão Tiro O doelo Que tem tudo a ver Com disputa de cinturão Do tamanho do peso Na disputa do cinturão Peso Mosca Feminino Aí você vê O corner do lado direito No topo da tela Corner desse instante Da Nájela da Goku Solta direito A corta de arrugem Na venda Trinta Primeiro segundo Já foram Quarto round Para você Aí a Nájela De novo vai para cima Trabalha bem a combinação Que cansaço Que nada Ela vem com tudo para cima Deu até a impressão Que no terceiro Quarto round Ela vem desabada Vem com o gás em cima Vem com o tanque cheio Um minuto O quarto round De novo A Nájela Mas a Rute Tenta partir para cima Que luta Meus amigos Meus amigas Estamos acompanhando Rute só para a esquerda Trabalhando direto Depois o cruzado Que duelo O cara inassante Existe no condicionamento físico As atletas Estão aguentando É o quarto round Trocação Trocação alucinante De novo Trabalha ali a Rute Soltou Cruzado O duro Soltou cruzando a Nájela Vai com o duro para cima A Rute trava a luta Um minuto e trinta Vamos pegar o último round Sentiu ali Sentiu ali Foi no seio Viu rapaz Pegou o óbvio no seio Isso aqui no seio Direito Ela sentiu Ela sentiu ali Lá da esquerda Lá da esquerda Não sei O Flávio que está aqui O Flávio que está aqui na nossa frente Ele destaca o que o Beríja já tinha falado bem Sentiu o golpe no seio Tomou o golpe ali no lado esquerdo Ali a Nájela Ela se foi ajoelhada ali Ela se viu que foi ajoelhada nesse lixo Nesse caso Beríja O que que acontece? Aí ela vai ter cinco minutos de Intervalo médico Três minutos aliás Já me mostrou aqui o mestre Por causa das regras do Eu me confundi aqui com a Emilia Que são cinco minutos Aqui é no Xtreme Então são três minutos que ela tem Pra poder se recuperar ali O árbitro vai aguardar Talvez se precisar Ele chama o médico E ao final dos três minutos O árbitro verifica se Ela está pronta pra luta Mas parece que já vai voltar assim Vai, vai, vai Vai, vai Isso aqui ela está sentindo demais Não sei se eu vou ter uma hora Diminuir a Nájela Nada Vai com tudo pra cima Vai com tudo pra cima Levou uma pressa na gente Quem vai? Sai tira do lado esquerdo Tomou o golpe no fronteiro Não E vai com tudo pra cima Mas não te responde Estamos no final de um round Uma luta espetacular pra você Na tela da banda Diretura do Estetivo E Juventus Vai, luta principal da noite Valeu Cidão A Bela solta pra direita Sai do raio da som Olha a Nájela Avanço de novo Solta a direita do Arrute Encontra de novo Atravessa a direita da Arrute Responde ali Com os golpes da Nájela Nájela atenta Se vai adversiva Arrute ameaça Agora Arrute Vindo ali na mesa do Meiji Solta a direita Vai terminar o periote no round Você acompanha o Brasil na tela da banda O maior evento de lutas no Brasil É o SMT Combate Sempre acompanhado por milhões de pessoas em todo o país Sobra a direita do Fim da Gira Sobra a direita do Fim da Gira Últimos 10 segundos Trabalha o low kick Ali a Rúth Low kick Forte duro Tenta de novo Maria com chuteado Sai da hora de ação Termina o penúltimo round É muita emoção É muita tensão Brasil Você pode ligar na tela da banda A Nájila de novo desaba Sobe o som como viu o corner da Nájila A Nájila, é um último round Cara, tá todo mundo esperando a igreja Vamos pra cima agora Os seus inimigos lá, tá todo mundo esperando eu Arranca, arranca de onde estiver aí Vamos pra cima Bora, tá todo mundo terceiro pra cima É o último round Mas tem o lado emocional Aí foi escada de vida O Registro te acompanha, tua família tá te vendo Bora pro gás A Nájila, ela prega uma peça com a gente em cada round Parece que o gás dela vai acabar Mas dela sempre vai ser um pouquinho mais E aí foi um top emocional muito grande Olha, eu acho que ela vai vir pra cima Aliás, as duas vão cair dentro Uma das melhores Mais que hoje a filha dos femininos Nesse FD O lutão, o cinturão Até o final E agora é guerra Agora eu não tenho o que fazer Olha, minhas papeletas aqui tá dramática Que eu marquei aqui 10 a 9 pra Ruth Então tá 38 pra Nájila E 37 pra Ravera Se a Ravera vencer só por um ponto É empate Se a Nájila vencer esse round Ela ganha, ela leva o cinturão pra casa Vai ser emocionante até o final Vai ser de adrenalina pura De emoção total É cara na luba É força na luba É raça na luba É tentando partir pra cima as duas Começa uma trocação branca Karina Sante Que último round nos espera É o mesmo que os outros, né É letrizante Porrada com o Pedro Soto aqui Entre as duas Sensacional O melhor não tem que entrar agora Tem que trabalhar na direita Abut Abut segue com a mesma estratégia De pressionar ali No córner da adversária Aí o córner na margem da Bucu Um minuto já se passou Restam dois Solta a direita Direto Duas vezes o direto de direita Aí o córner Abut galera Fora Separa Fight O rosto das duas Bem magoado Mas ainda há muito Me parece mais enxerto Nesse instante A última velha aparece Tá um pouco mais inteira Tá mais no gás Tá caindo dentro E põe seu ritmo Pra cima da Bucu Que não tá conseguindo Responder ao público A Bucu vai tentando Travar o ritmo Essa aqui é a grande verdade Beren já matou a última nada Vai sentindo A última velha Sentiu a Nájila Sentiu a Nájila A bola Com a chocagem Com a chocagem Que foi valer o cinturão Na última velha Com a chocagem sendo feita Não vai dar O oito Mais dois Dez segundos Acabou Fim de papo Fim de luta Fim de papo Fim de luta A revolta do time Por exemplo No cinco No seis E mostrasse que tava legal A nota voltava Voltou no oito É muito difícil No dez Ela tentou levantar a mão Pra mostrar que tava inteira No meu entender Decisão correta da arbitragem Mas quero ouvir você E quero ouvir a Karina No meu entender Decisão correta da arbitragem Ela tava Parecia Até parece A gente olhando aqui pra lá Parece que ela tinha condições Olha aí Olha o momento da contagem Vamos lá Vamos lá Solta essa contagem aí Vamos ver Olha aí Corner negro Ele ainda tá em se tempo Vai lá Sete Oito Parece que ela levantou ele no oito Parece que ela levantou ele no oito Ela tem que levantar Ela tem pela regra Ela tem que levantar no oito No nove E no dez De encerrar a luta Me deu a impressão Volto a destacar É uma decisão polêmica É uma decisão muito polêmica No oito ela levantou Ela ainda estava de costas pro árbitro No nove E no dez Ela já fica de frente Me deu a impressão De novo Karina Se ela levantar no seis Ou no sete Ela poderia mostrar pro árbitro O flagramento que tava legal Exatamente Ela no oito Ela tava ali na posição frontal ainda De meio De novo Ela demorou muito pra levantar Não tem como Não contestar no isso E olha só Eu tô conversando aqui por lá O Magno Você pode dar uma palavra Vem aqui pra gente Na tela da banca O Berend já destacou No oito Ela tem que levantar a mão É isso mesmo No oito ela tem que levantar a mão E mostrar que tá entendo Exato Por regra O árbitro pode encerrar o combate Até o número oito Se a atleta não esboçar Nenhuma reação Até a contagem oito Ele pode acabar ali Eu não assisti o momento Mas tô comentando Ela estava em pé Mas ela não fez aquele gesto da guarda O gesto veio no dez O dez acabou É aquele gol nos quarenta e cinco Do segundo tempo Exato É aquele gol depois que o exapitou Já não vale nada Não vale mais nada Vamos então ver de novo Antes antes o Rodrigo Vamos ver de novo Porque é importante Você que tá na banca Acompanhar e entender Isso que o Magno explicou E isso que o Berend já explicou O Magno O netmaker do evento Hoje junto Com um trabalho maravilhoso Feito pelo Ricardo Os dois fizeram aí Lutas espetaculares Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai recuperar a imagem Que esses são os melhores momentos O momento da contagem É muito importante Antes da decisão Do Rodrigo Lima Porque tem isso, Karina Até a contagem oito A Nájila foi guerreira Ela foi lutadora Mas não esboçou a reação Antes da Karina Vamos então acompanhar É isso aí do Karina Partiu pra cima Ela vai cair E vai ser olhada à contagem Ali é o joelhado no Clinch Sente Ali na sequência Aí é de novo O joelhado no Clinch E aí ó Agora é a segunda joelhada no Clinch Até aí tudo legal Aí começa a contagem Olha só O Flávio orienta Para queimar para o Bruno A Nájila A Nájila A Nájila E começa a batata Sete Oito Nove Prédio Ela não faz sinal de levantar a guarda No oito ela levanta De volta dessa casa Se ela levantasse no seis Ou no sete por exemplo E já mostrasse que estava inteira no oito A luta reiniciava, Karina Exatamente Ela não mostrou nada Que estava bem E detalhe né O árbitro ainda demorou Para começar a contagem Exato E não começou imediatamente Porque ele fez o um e falou Corne é meu Dois Corne é meu Três Ou seja Não foi o dez Ou até o doze O Flávio orienta O aberto O mosca Ruti Rave 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 A luta Rave 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 Sensacional Ela ficou bem agressiva Rave Muito boa No cabelo E é legal Porque a gente tem uma amizade Com a equipe de arbitragem E afirma Artigame aceita muito Quando a gente fala que arbitragem Quando arbitragem acertou E eu conversando com os meninos Todos unânimes Todos têm o mesmo entendimento Do belinja Meu Seu Tua menina Com oito, você tem que montar e mostrar guarda Você tem que mostrar guarda No oito ela levantou No oito, é aquela história que eu brinquei com o Magno Wilson É a bola no ângulo quando o Gil já pitou Quando o Gil já pitou, não tem mais goleiro Volta a besta, aí a luta não vale nada Uma grande vitória Aí, ostentando belamente O cinturão Vultimavena O cinturão fica na cidade de São Paulo Fica na capital paulista Anderson Berinho Já o lado da campeão Lembrando, categoria Fez o nosso campeão menino, velho já A grande campeã, Ruti Rabena Ela que é considerada a rainha Aqui do Xtreme, né Agora, essa grande vitória É uma grande luta, Ruti Você começou perdendo ali, tomou um Focorente meio muito forte Logo no primeiro round, mas você se recompôs Foi trabalhando, trabalhando Conseguiu essa grande vitória Como você tá se sentindo nesse lindo cinturão Aqui agora, e dona do cinturão E rainha do Xtreme Eu tô muito feliz Eu te cheguei com uma grande batalha, né Uma grande luta No início do round, tomou um nocaute no nocudal Me escurei e falei, não, vou continuar, não vou desistir Aí no quinto consegui um nocaute Aí assim, a gente tem que não desistir Sempre continuar em frente Sempre continuar em frente Essa luta que era uma revanche, né A gente descobriu ali No momento, no meio da luta No meio da transmissão O Malengo veio falar pra gente Olha, essa luta é uma revanche A Ruti já venceu a Goku Era uma revanche Você já tinha vencido a primeira luta E agora venceu pela segunda vez E ainda campeã Qual que é a expectativa agora Daqui pra frente O que você espera dessa categoria Qual que é os planos Da Ruti Rabena Da agora em diante Ah, meus planos é Como eu tô migrando pro MMA Focar bem no MMA Com o MMA Porque eu gosto também dessa modalidade do MMA Focar em cima E... Mas quer defender o cinturão no Xtreme também Além de lutar no MMA Quer continuar defendendo o seu cinturão no Xtreme aqui no CFD Defender o cinturão no Xtreme E... E focar também no MMA Que eu tô focando também no MMA Pra migrar Já tenho três lutas Duas vitórias e derrotas Tá certo Você é uma grande guerreira Uma grande campeã Parabéns pelo cinturão Use espaço Aproveita que você é campeã da noite E manda beijo pra quem você quiser Um beijo primeiramente Converto Com meus parceiros de treino Marcinho, Wagner Obrigada a todo mundo que torceu pra mim É... Pra mim Um beijo pra minha família que vai me assistir também É... Todo mundo que... Que me ajudou Um beijo Um beijo também pra... O pessoal lá da... Da minha cidade onde eu nasci Na Bahia No Floresta Azul Todo mundo Que tava trazendo com mim Um grande abraço Tá certo O gol de parabéns Parabéns pela grande vitória Pelo cinturão Beijo pra família inteira O recado tá dado É isso aí Beijo pra todo mundo O recado tá dado Parabéns pra ela Perfeito... E que você curtiu aqui na tela da Band Um grande abraço a todos Continuem ligados e ligadas Na tela da Band Então, o Brasil que você sabe SMT é Band Band O canal do esporte Cheio